E aí pessoal, beleza, beleza, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva na escola Queda Livre e vou fazer um salto hoje com a passageira que se chama Paula. E aí Paula, tudo bem? Tudo certo, muito adrenalina. Tá ansiosa? Tô nervosa, tô nervosa. Quer dizer que, de quem foi essa ideia? Foi minha. Sua mesmo? Então você é determinada, né? Foi determinada até a hora de subir no avião, aí depois você vai ter determinado tudo. Depois você deixa comigo que eu vou levar você pra fazer uma das melhores coisas, pode ficar tranquila. Beleza? Vou tentar. Beleza. Então tranquila. E aí Paula, tudo bem? Isso é assim, fazendo um bom olhar pra baixo. Dá uma olhadinha. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL